Velho Hoje Vai ser 20 minutinhos Só vamos Começando por Falar que Estamos atualmente com Muitos pontos aqui No total de 205 Se eu prestigiar os vassalos Vacilão Eu pego 205 pontos Mas mais do que isso Eu vou fazer uns esquemas muito loucos Já já Não vou pegar esse aqui Porque não dá muito Vou pegar o resto Não sei se eu consigo Mas o que a gente vai fazer? Estou com 603 milhões Eu consegui comprar aqui Gente Ganhei 20% mais alma Por 3 bilhões Eu juntei 3 bilhões de almas E comprei Ganhar 20% mais alma Para juntar Os 15 bilhões Que a gente precisa Vamos estar logo logo Com Inclusive eu acho que já até Meio que vale a pena É Vale a pena Ah não Vamos quebrar isso aqui Vamos acender Se foda Porque eu estava com 600 milhões Tá Vamos guardar aqui A gente está guardando 15 bilhões Ok Mas o negócio que eu tenho aqui Legal Que eu vou esperar Para ver se a gente pega Alguma Vezes 40 alma Não sei Que é Eu tenho atualmente 22 ovos de dragão A gente vai abrir muito ovo Hoje Vai ser maluco Muito ovo 22 Eu juntei aqui Para abrir em live E ver o que que sai Sai joia da alma Se sai Sei lá mano Vamos ver O que que vai sair aí Mano 22 São 20 minutos Então a gente tem que aproveitar O máximo possível Vamos ver se a gente pega Alguma alma Das caixas aleatórias E O esquema O rolê O esquema que eu quero é Assim que eu pegar a pedra nova Ali Com por 15 bilhões Eu reseto as divindades Vou até esperar aqui Enquanto não vem nada Demais Só para falar aqui com vocês Qual que é a minha estratégia Atualmente Assim que eu conseguir 15 bilhões Se pegar essa joia aqui Eu vou precisar Ultra acender Para pegar os pontos novos Que eu estou com 5 aqui Eu não sei quantos Quantos que eu vou ter Quando eu resetar Mas O que que eu vou fazer Eu vou redefinir Divindade Para pegar Eu vou gastar 20 Vou colocar os 450 aqui Que eu vou pegar o dobro Dos pontos de divindade Vou pegar o dobro Então O tanto que está aqui Na verdade Eu vou pegar o vezes 2 Eu vou pegar Atualmente Se eu Ultra acender Eu vou pegar 410 pontos De divindade É coisa pra caralho Mas provavelmente Até eu pegar os 15 bilhões Eu vou ter Cerca de 250 Aqui Eu vou pegar 500 Vamos ver como vai ser Mas provavelmente Vai ser isso Vão ser 500 pontos De divindade Que eu vou ter a mais Para colocar em algumas coisas Vai ser muito bom Eu ainda não consigo Colocar o difícil Porque eu vou ter 170 É mais isso É mais isso Eu acho que não tem Mais coisa que isso Que eu A minha estratégia atual Porque eu estou estudado Vocês sabem que eu estudei Eu sempre estudo aqui E provavelmente Quando eu pegar Pedra nova Eu vou Eu vou Usar aqui a divindade Das trevas E vou pegar esse Por 400 Que eu vou gastar 100 pontos De divindade Para eu Recolocar as pedras Do tempo De um jeito melhor Porque elas estão Meio Meio zoadas Vamos dizer assim Tem um jeito mais estudado Melhor Para eu distribuir As pedras do tempo Assim que eu liberar A pedra do tempo nova Que ela melhora Umas coisas Mó da hora Mó boa Mó boa Eu estou estudado Gente Estou estudado E aí eu vou ter que resetar Para distribuir ela Porque atualmente Ela está distribuída assim Entre 28 e 6 Eu vou ter que distribuir ela De outra forma Que é melhor Porque tem um timer Na cabeça do Felps Porque eu vou jogar isso aqui Durante 20 minutos Então é 20 minutinhos só Ah eu apertei errado Aê É 20 minutos só Vamos lá Se eu pegar um vezes Muito de alma Por favor me lembra De abrir os ovos Mano Os ovos Eu preciso abrir os ovos Os ovos Lembrem-se Dos ovos E faltando uns 3 minutos Para acabar os 20 minutos Me lembra de a gente Ir para a vila Porque aí a gente Tem que entregar umas coisas Porque Aqui eu tenho madeira Pinça E dente Que são as 3 coisas Que eu vou entregar São as 3 coisas Que eu preciso entregar Abre os ovos Não Os ovos Os ovos O que vocês estão falando Agora Não É se eu pegar um vezes Muito de alma Gente Aí eu tenho que abrir os ovos Entendeu Tá Se eu pegar um vezes Um bisilhão de alma Eu abro os ovos Entendeu Live Abre os ovos Live ao vivo Eu vou abrir os ovos Vamos indo Velho Vamos indo Aê Sem dar capa Beleza Vamos lá Mano A gente tem pouco tempo A gente tem pouco tempo Para abrir os ovos Para abrir 18 itens temporários A gente vai conseguir ovo a mais Por abrir os 22 Conta como item temporário Então a gente vai ganhar mais um ovo Só por abrir os ovos Só por abrir os ovos A gente vai ganhar mais um ovo Vezes 40 alma Eu vou abrir os ovos Vamos abrir os ovos Ô Uma joia da alma Ô Mais duas joias da alma Ô Foda-se Ô Mais duas escamas de dragão Ô Mais seis pontos de divindade Bom Ô Ô Ô Ô Mais uma escama de dragão Ô Ô Mais cinco milhões de pontos Ô Ô De alma Ô Mais três escamas de dragão Ô Ô Ô Ô Ô Ô Mais nove pontos de divindade Ô 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 joias da alma mas 4.64 pontos terminador mais seis pontos de divindade o mais cinco escamas de dragão o mais quatro escamas de dragão o mais duas joias da alma mais uma joia da alma e por último mais uma joia da alma é isso moleque ah eu pulei o gigante puta merda tô com 31 31 31 dá pra gente pegar mais 10% aqui ó anel da corrupção mais 10% de alma vou comprar ae moleque só vamos nossa vezes 40 tem chance de dar coisa em tem chance de dar coisa aqui velho anel dos canalhas canalhas os canalhas engravatados mas não vezes 40 se pegar um vezes 20 aqui tô com medo velho nossa velho Nossa, dava pra ter sido muito melhor, velho. Será que tinha um vezes vinte? Tinha um vezes vinte a dois vezes vinte. Mas quanto que a gente ganhou? Vamos ver aqui. 1,43 quintilhão. Ah, foi sessenta e um. Ah, mano, ia ser muito bom. Ou ia ser muito do caralho, velho. Ai, caralho. Ai. Fiz tudo errado, velho. Eu fiz tudo errado. Eu nem vi os quarenta ali. Ah, foi bonzinho. Ia pegar uns duzentos? Não ia. Ia ser muito mais que duzentos. Ia ser muito mais. Se eu pegasse o vezes quarenta com os outros dois vezes... Ah, com esse vezes quarenta daqui... Eu acho que ia ser uns quatro... Mano, ia ser uns dois bilhões, mano. Porque da outra vez eu consegui seiscentos milhões no baú. Mas é que eu não sei quantos baús eu peguei com alma dentro. Eu não sei. Porque não dá pra comparar com o outro. Porque cada baú é de um jeito diferente. Eu não sei quais baús eu peguei. Mas foi bom. Ah, mano. Estourava tudo, velho. Ia ser tão mais fácil de pegar a pedra nova lá. Hoje não é um bom dia de ser o Phelps, velho. Vamos ver se... Vamos ver se isso nos anima aqui um pouco. Nossa, mano. Vezes quarenta com a Mega Horda. Caralho. Nossa. Ia dar uns seiscentos milhões, mano. Mega Horda. Cem vezes quarenta é muito triste. É melhor do que não ter o Mega Horda. Mas mesmo assim, mano. A gente tem que ir pra vila, hein, mano. Ah, eu queria trocar. Ah, dá pra trocar aqui ainda. Eu entrei aqui com... Por que que antes tava tudo dourado? Mano, antes tava todo o nominho dourado. Agora voltou essa... Vou mudar pra Minita. Porque ela é bonita. Voltou pras corzinhas. Antes tava tudo dourado. Pessoal do ano novo? Ah. Minita. Eu já tava com ela, não tá? Era bug? Mas tava escrito que era bug, né? Ah, caralho. Minita bonita. Bug bonito. Eles até tavam brilhando. É, então. Eles ficavam soltando um brilhinho. Não era bug, não. Porque eles soltavam um brilhinho estranho. Vamos lá, mano. Ah, a gente vai ter mais um ovo, mano. Mais dois, talvez. Ai, caralho. Personagem novo. Faz durante o skin. Ah, então era bug mesmo. Se o brilhinho era o dele? Como que era bug? Tá, era bug mesmo, então. Ah, é vezes 10 almas só. Pra ser prato, ia ser vezes 20. Que não é tanto também. É bom. Porque o tempo tá aumentando. Porque quando bater 20 minutos, eu paro. Não precisa diminuir ou aumentar pra eu saber que passou 20 minutos. 20 minutos no arde, foi exatamente. Boa. 25 milhões. Nossa, se eu tivesse 40 almas, hein? Puta merda. Nossa, foi quase. Quase 40 materiais também. Ai, cacetinhos. Vamos lá. Faltando uns 3 minutos. Faltando 3 minutos, a gente vai pra vila, hein? Pra entregar as coisas lá. Olha lá. Em qual fuso horário? Todos. Em todos os fuso horários. Eu nem usei. Não vou usar nada. Porque vezes 10 almas não vale a pena gastar as coisas, não. Por que só 20 minutos? Porque eu preciso resolver um monte de coisa. Já era pra ter terminado a live. Aí eu, pelo menos, tô jogando. Porque em 20 minutos, na verdade, é o que eu preciso. Só 20 minutinhos pra zerar esse jogo, entendeu? Só preciso de 20 minutinhos, mano. Mais que isso... É, nem, nem, nem nada. Na verdade, eu preciso de menos tempo pra ir pra vila. Dá pra ficar mais tempo aqui, sim. Porque a vila é só entregar um negócio rapidinho. Então, 2 minutos, 2 minutos. 8 minutos, eu vou pra vila. Contagem agressiva. Essa aí eu gosto. Essa aí eu gosto, mano. A contagem agressiva. 6666... Ah, já foi. Precisou abrir o ovo, mano. Precisou abrir o ovo. Peraí, 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 para para Calma, calma! Nossa, velho... Calma! Tentei o meu melhor! Foi bom, foi bom, vai, tentei meu melhor... Aí, dá para pegar esse aqui, pega esses dois, vou para a garra... Fugarra. Beleza. Tá, vamos, vamos, vamos se foda. Abre o baú. Baú não, ovo. Oh, mais ovo hoje. Mais uma joia da alma. Boa. Tá. Eu já vou pra, eu já vou pra vila, gente. Eu já vou pra vila. Eu vou pra vila daqui um minutinho. Calma lá. Quando eu bater uns 18 pouquinho, eu vou pra vila. É, eu não vou conseguir esse último aqui não, mano. Vou ter que pegar pra depois. Vamos pra vila, vamos pra vila. Ai, que peraí. Tá. Você encontrou. Chave do vilarejo. Bora. Ah, vamos. Calma. Vilarejo. Vamos entregar tudo aqui. Vamos entregar, vamos entregar. Aqui. Vou depositar tudo que falta aqui. Vamos ver o que vai faltar pra próxima vez. 100, 100. 1.300. Ó. Só pegar pinça e madeira vai demorar pra caralho, mano. Nossa senhora, falta 5 mil e muito. Nossa senhora, mano. Deposita aqui. Muito obrigado por me ajudar com isso. Tô tentando. Cadê a moça lá? Eu vou entregar as coisas pra ela também. Porque aí já fica mais rápido também de fazer as coisas. Ou eu vou juntar pra pedra. Eu não vou entregar as coisas pra ela ainda não. Docinho, não quero te estressar. Não, eu sei. Tava procurando. Ela desapareceu. Ela é uma mulher forte. Mulher forte. Eu não vou entregar as coisas aqui não. Porque isso aí serve pra ficar restaurando o... A pílula do Rage. Eu prefiro focar muito em pegar a alma. E depois eu vejo isso aí. Depois eu vou voltar pro deserto. Vou voltar pro deserto. Raiz demora muito mais que madeira. Então, mas aí eu vou deixar isso aí pra depois. E é isso, gente. Pronto. Estamos bem, estamos bem. Estamos bem, estamos bem. É pra ajudar o pai... Bom pinto? Não, é boa pinta. Não é bom pinto não, mano. Boa pinta, boa pinta. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Mas relaxa que eu tô agradando ele de outras formas, mano. Ah, peraí, peraí. A gente vai conseguir abrir mais um ovo. Vamos conseguir abrir mais um ovo. Aí. Um ovo, um ovo. O último ovo. O último ovo. É isso. Aê. 74 mil pontos de exterminador. Que legal. Nossa. É tanto bastante, né? É tanto, mano. Caralho, velho. É tanto, cara. É tanto, amor. Obrigado.